Tenho quase certeza que plantaram escutas nessa casa de novo. Eles não iam desistir na primeira tentativa. Mas dessa vez plantaram direito, moro? Tá difícil, cumpadi. Estamos achando de jeito nenhum, cara. É, mas vamos procurar. Vamos procurar porque tem escuta. Eu tenho certeza. Aí, rapaziada, chega aqui. Acabei de achar a bichinha aqui, ó. Aí, não disse? Não disse? Vamos procurar que tem mais. Tem mais, tenho certeza. Ih, rapaz, tem mesmo. Dá só uma olhada a outra bonitinha aqui, meu irmão. Olha só, vê se pode. Vamos fazer uma varredura, tipo pente fino, pra encontrar todas elas. Como é que pode, rapaz? Como é que plantaram essa porcaria aqui na tua casa, meu irmão? Ah, só não pode ter sido a tal, a tal mulher gata. Mulher gata? Mas, peraí, ela é gata mesmo? Safada. Peguei pela internet. E aí, finalizou? Eu tava pra levar pro abate no meu quarto, ela tirou o corpo fora, pediu um suco que não bebeu, tenho certeza que é pra ficar sozinha aqui pra fazer o servicinho sujo dela, safada, desgraçada. Aí, compadre, na moral, numa boa, se tu quiser, eu cuido dela pra tua. Machuca o bonito, esfola ela direitinho, morô? Te cuida, hein, Jelion. Pode ser cana. Eu acho que é cana. E daí, mané? O que que tem? Os policiais também são filhas de Deus. É ou não é? Se cuida, hein. Bom, eu tenho que sair que eu tenho um encontro marcado com a Clarice. Só nós dois. Romântico, né? Enquanto isso, vocês procuram as escutas centímetro por centímetro. Alô? Toma aí. Aí, cumpade. Tem certeza que ela vai nesse encontro contigo, meu amor? Vai sim. A Clarice ainda não sabe que o Daniel fugiu. Tem que aproveitar a oportunidade. Dessa vez ela não escapa. É agora ou nunca. Calma aí, calma aí, professor. E se a Clarice levar a polícia nesse encontro? Se ela levar a polícia no encontro, o nosso X-9 na delegacia vai avisar. Aí, mané. Tem certeza que tu não quer que a gente vá contigo, Braly? Não, senão a Clarice vai ficar intimidada e não vai entrar no carro. É, isso é verdade. Quero pegar aquela ordinária sozinha. Ela vai se arrepender de ter me largado no altar. Eu vou usar, abusar e jogar fora. Aquela vagabunda, hoje ela vai ver. Hoje ela vai ver.